UTI para os pacientes graves é uma das grandes prioridades, porque na hora que eles começarem a atingir, infectar o vírus, começar a infectar os mais velhos, aí sim pode haver crises agudas. Isso não é fácil, porque o Brasil não tem um número de leitos de UTI que seja proporcional ao número da sua população. Enquanto recomendável pelo próprio Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, é de 10 a 30 leitos por grupo de 100 mil habitantes, aqui no Brasil a gente está numa fase, na base inferior dessa faixa, apenas 10 leitos por 100 mil. São 16 mil leitos de UTI no serviço público e quase todos estão ocupados. 95% desses leitos já tem um doente em tratamento, por isso que precisava mesmo fazer essa chamada de novos leitos e de separar esses espaços para quando fornecer.